Francisco Lima e Vidal Floro Tocando o melhor do brega Volume 1 Agora eu vou mudar de vida Agora mude a opinião Eu não quero mulher bandida Que maltrade meu coração Eu amei uma mulher Que jurava me querer Ela sempre me dizia Minha vida é você E nela acreditei E com ela me casei O tempo se passou E ela se revelou Se tornou mulher bandida Desprezando o nosso amor Enquanto eu lhe dei amor Ela só me enganou Enquanto eu lhe dei amor Ela só me enganou Agora eu vou mudar de vida Agora mude a opinião Eu não quero mulher bandida O tempo se passou O tempo se passou E ela se revelou Se tornou mulher bandida Desprezando o nosso amor Enquanto eu lhe dei amor Ela só me enganou Enquanto eu lhe dei amor Ela só me enganou Ela só me enganou Obrigado.